Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Olá, bem-vindo a mais um Atitude BR. Eu sou o Thiago Aguiar e nós estamos juntos para falar sobre assuntos que fazem parte do seu dia-a-dia de empreendedor. E eu começo logo perguntando, quem não gosta de ser reconhecido por seu talento, atuação e criatividade? Você, por exemplo, não gosta quando a sua empresa é citada como referência de mercado? Pois é, da mesma forma, seus funcionários também gostam de ter o seu trabalho reconhecido, elogiado por você. E eu vou além, eles ficarão bem mais satisfeitos se forem recompensados por isso. Essa recompensa pode vir de várias maneiras, prêmios, promoções e a grande preferida pela maioria, claro, é mais dinheiro. Por mais que você remunere seus funcionários com salários justos ou mesmo acima do mercado, a recompensa financeira é sempre um estímulo a mais, um motivador que pode trazer excelentes benefícios para todos. Por isso, o Atitude BR coloca em pauta no programa de hoje. Será que não chegou o momento de você pensar em como recompensar os seus funcionários? Não, saia daí! Olha, a maior parte das empresas brasileiras usam a remuneração variável como instrumento de recompensa para os seus funcionários. E geralmente fazem isso por meio da participação nos lucros e da remuneração para os resultados. A primeira, ela tem como base os resultados globais da empresa. E a segunda parte, em metas e objetivos negociados entre a empresa e os seus funcionários. Claro que existem outras maneiras de premiar, como os bônus de fim de ano e a participação acionária. Mas todas partem dos mesmos princípios, só muda a forma. A novidade é que não é preciso ser uma empresa de grande porte para fazer isso. E o Maurício da Plano 1 e o Rodrigo do Sushi Jam estão aí para nos mostrar como é possível implementar um programa de remuneração variável numa empresa de pequeno e médio porte. Vamos conhecê-los então, os nossos protagonistas de hoje. Para chegar nesses 90 profissionais, a gente precisou de muita persistência e muita vontade. Eu trabalhei antes em marketing de grandes empresas e multinacionais, mas eu e meu irmão somos administradores. A gente percebeu no mercado uma demanda por agências de promoções e eventos que fizessem ações diferenciadas. Então surgiu o Plano 1. Eu e ele, dois computadores, um pequeno escritório numa sobreloja de um comércio, sem clientes, tentando vender uma ideia. E acabamos nesse escritório hoje, onde temos 90 profissionais em quatro andares. Há cerca de três anos, quando um dos sócios que nós tínhamos saiu da empresa, a gente resolveu fazer um programa de incentivo para os funcionários, de remuneração variável. Começamos com os diretores, todos os diretores recebiam uma bonificação semestral, de acordo com metas, e depois passamos para toda a empresa. Nessa época, o meu sócio estava fazendo pós-graduação na FGV, e no curso de economia tinha exatamente essa matéria, remuneração variável. Nós preparamos a agência para esse sistema passo a passo. Primeiro, comunicando aos diretores, explicando para eles como funcionaria, e definindo junto com cada um deles como seria a meta da sua área. Depois que esse modelo se mostrou vencedor, um ano e meio depois, a gente sentou com cada uma das áreas e apresentou para eles o programa de bonificação da agência como um todo. E conseguimos ter o crescimento agressivo que a gente se propôs a ter, 60% ao ano, por três anos seguimos. Uma das coisas que eu acho que foi o sucesso, que foi uma vantagem nossa, é que nós sempre refletimos no profissional que trabalha, que faz parte da nossa equipe, ser parecido conosco. O GEM surgiu em 2002, cada um dos sócios tinha uma profissão na época, e acabou se tornando o nosso negócio principal. E hoje somos uma empresa de praticamente quase 100 colaboradores. O que nos motivou a continuar tratando o negócio com profissionalismo é o fato de que, num restaurante, o maior desafio é a perenidade. Então, a nossa preocupação é em manter a equipe o máximo possível coesa. E nós viemos de uma política de trabalho onde a lei era a lei de remuneração variável. Então, é uma política de distribuição que envolve todo mundo, desde a faxineira até o comprador. É uma coisa que a gente não se reduziu a fazer simplesmente com o pessoal de atendimento, porque a nossa noção de equipe e de importância leva em consideração todo mundo que trabalha com a gente. A remuneração, obrigatoriamente, acaba sendo um dos pontos de avaliação das pessoas no seu ambiente de trabalho. Então, para que a gente pudesse manter esse ciclo de pessoas, esse grupo, a gente propôs, primeiro, a formalização dos 10%, dividindo para toda a equipe, onde eles mesmos fazem essa gestão, isso que é o legal. Então, o restaurante não coloca a empresa, não coloca a mão em um centavo, que é dividido entre eles. De imediato, a gente viu que seria muito importante a gente manter uma fidelidade de algumas pessoas fundamentais para o negócio. Então, nós entramos na segunda etapa, que foi uma etapa de remunerar pelo sucesso da implantação do segundo restaurante. Estamos caminhando para uma terceira etapa, que é a etapa de PLR, que é a participação nos lucros e resultados da empresa. Você viu, realmente milagre não existe. E, aos poucos, Maurício e Rodrigo estão melhorando o que começou a partir de uma vontade de distribuir melhor os ganhos e motivar os seus funcionários. Tudo de maneira sólida, transparente e muito bem planejada. Nós voltamos daqui a pouco com a Atitude BR. Não, saia daí!